Fala galerinha, tudo bem com vocês? Como é que você está? Eu recebi uma mensagem de um seguidor falando o seguinte Tenta mudar o conteúdo, teus vídeos estão flopados Vou falar pra vocês o que realmente está flopado Calma aí que eu vou terminar de colocar água aqui nas minhas bananeiras E vou mostrar a vocês como que tudo começou pra mim poder estar gravando vídeos Eu vi que a situação não estava legal, eu tinha que dar um jeito na vida E o que que acontece? Não tinha celular na época bom pra poder estar gravando Isso há três anos atrás, bem no começo da pandemia O que que acontece? Mas eu tinha aqui o terreno que tinha muita raspa de asfalto Por que não plantar bananeiras? Só que as bananeiras não estavam desenvolvendo como vocês podem ver No dia de hoje está assim Vou começar a colocar em vasos, dá meu jeito Deu muito certo colocar elas em vasos primeiro Resolvi gravar um vídeo pra plataforma vizinha E coloquei sem más intenções, sem ver se dava certo ou não O que que acontece? Somente nesse vídeo do pé de bananeira no vaso Pra depois estar colocando diretamente na terra Deu super certo Se aqui não está dando Não posso fazer nada com a plataforma Mas lá está dando super certo Então vou no que está dando certo E o meu conteúdo é exatamente isso daqui É mostrar o que eu aprendo Pra que mais pessoas aprendam E sem contar Eu acho que pagou aí quase 400 dólares nesse vídeo Além de ter me dado mais de um salário mínimo Em um único vídeo, mais de mil reais Hoje eu tenho isso daqui que também continua pagando Se o vídeo não está pagando Mas aqui continua pagando O que que eu quero falar pra vocês? Não desiste, continua gravando Continua tentando Por quê? Pensa comigo Se hoje eu tenho o grau de escola finalizado O ensino médio finalizado Eu vou precisar de uma faculdade Em média uma faculdade é de 2 a 5 anos Sem ganhar nada Só pagando Pago a faculdade, vou trabalhar Chego do trabalho, tenho que estudar Tenho que ir pra faculdade novamente Isso durante de 2 a 5 anos Pra mim poder ver o resultado Lá na frente Então começa a gravar hoje E põe na cabeça, põe na mente Que é de 2 a 5 anos pra dar certo Qualquer tipo de negócio também Que vocês montar Vai ser de 2 a 5 anos pra dar certo Deixa eu colocar mais Uma mangueirada aqui no outro local Olha só, estou entrando todas as covas já E está dando super certo pra mim Pra quem não acredita que paga Realmente paga Eu sou uma pessoa comum Igual a todo mundo Não precisa trapacear ninguém É dessa forma aqui Só gravo o que vocês sabem Ah Otacílio, eu sei fazer Coisas na cozinha Simplesmente só sei lavar roupa, passar Mostra teu conteúdo O importante é a galera começar a gostar Do teu conteúdo Cada um faz as coisas diferentes Um do outro Igual eu gravei vários vídeos Plantando bananeira Tem vários colegas Também gravou vídeo Plantando bananeira E os inscritos deles não são meus inscritos Os seguidores deles não são o mesmo meu Porque se identificou com essa pessoa Se identificou comigo Então cada um tem sua maneira de falar De pensar, de agir A gente nunca vai ter os mesmos amigos Também não vamos ter os mesmos seguidores Mesmo falando sobre o mesmo conteúdo Porque cada um tem sua essência Foi isso, te dou um forte abraço E até o próximo vídeo